O zagueiro brasileiro Luiz Felipe está chamando a atenção, mas não por conta da vitória por 3 a 1 contra a Internacional. Até aí estava tudo bem, o problema foi depois do apito final. O Luiz Felipe partiu pra cima de Joaquim Correa, jogador da Internacional, e o abraçou comemorando a vitória. O juiz expulsou o brasileiro na hora, que caiu no choro, ele precisou explicar o motivo. E no vídeo de hoje nós te mostramos tudo. Só não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante galera, aproveita e já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. O brasileiro Luiz Felipe da Lazio foi comemorar a vitória por 3 a 1 contra a Internacional, mas ele escolheu o jogador errado, ou talvez tenha se esquecido. Joaquim Correa é jogador da Lazio, que está emprestado à Internacional. Ele e Luiz Felipe jogaram juntos por 3 temporadas na Lazio, e os dois tem uma grande amizade. Depois do apito final, o brasileiro abraçou o ex-companheiro, comemorando a vitória. Aí não teve jeito, o juiz expulsou o Luiz Felipe, que caiu no choro. Em entrevista, ele pediu desculpas e disse que não tentou faltar com respeito ao Correa, nem com os outros atletas ou a Internacional. Ele ainda disse que foi um ato inocente de quem tem enorme carinho pelo tuco, apelido do Joaquim Correa. Luiz Felipe ainda assumiu que se exaltou na comemoração. Nossas famílias são amigas e a gente sempre foi muito unido. Ali, o que eu mais queria era dar um abraço nele e brincar sobre o resultado, pois a nossa amizade permite, só que me exaltei. Talvez, pensando melhor, não era o melhor momento e nem o local mais adequado. Essas foram as palavras do Luiz Felipe. Olha só como foi esse momento. E aí, o que você achou dessa comemoração? do brasileiro? Foi merecida a expulsão? E se fosse aqui no Brasil? Diz nos comentários o que você achou disso tudo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. Até a próxima!